Oi pessoal que está aqui com a gente no DFB TV nessa segunda noite da 22ª edição do DFB Festival e essa é uma noite que realmente Pernambuco invadiu o Ceará, porque eu estou aqui com os dois meninos do Benza, o Poeta e o Infa, que fizeram já uma noite aqui, um show aqui incrível, então boa noite meninos. Boa noite, boa noite, boa noite Gabi, boa noite a todos. Boa noite, prazer demais estar aqui, prazer demais. E eu estava falando, bom, eles começaram não tem nenhum ano de banda e esse é o 18º show que eles estão fazendo na vida, então assim, já está em Fortaleza, conta um pouquinho. Na vida dessa banda, desse projeto, que a gente é amigo de infância, a gente tocava cada um em uma banda do punk e do hardcore lá do Recife, dos anos 90, entendeu? E 20 anos depois a gente ressignificou o nosso sonho e estamos aí fazendo um trabalho realmente buscando brasilidade, usando tecnologia, entendeu? Espiritualidade, a gente tem uma relação de devoção à música, que é a própria tecnologia em si, sabe? Tecnologia, música, tem tudo a ver com o que a gente passou nos últimos dois anos, né? A gente sobreviveu também junto com a arte, a arte fez a gente ficar um pouquinho melhor enquanto a gente estava em casa ali, né? Como é que foi esse processo de criar a arte a partir dessa dor que a gente viveu? Exatamente, exatamente foi esse o processo do Benza, né? A gente se viu dentro de casa, vizinhos, com estúdiozinhos dentro de casa, a gente tirou os... Fazia tempo que não tocava, tirei as ferrugem dos instrumentos, literalmente, remontei meu home studio. Eu abri meus caderninhos de poesia, mandei as poesias pra ele, entendeu? Mandava pra mim, a gente fazia isso remotamente e se encontrava às vezes, porque a gente era vizinho e morando sozinhos os dois, a gente conseguiu fazer essa dinâmica, mas é isso, eu acho que salvou muita gente, né? A música, o cinema, a poesia, né? Os livros, tudo, porque sem arte eu acho que a galera não ia conseguir passar por esse tempo todo em casa e foi o que levou a gente a fazer um novo projeto, né? A gente tava em casa, não podia fazer turnê, eu trabalho como produção executiva de alguns artistas também, e aí não tava podendo fazer turnê, Vitor é artista plástico, tava fazendo escola de belas artes em Lisboa. E eu ouvi dizer que você chegou aqui no último minuto, né? Exatamente, precisamente 12 minutos antes de fechar a fronteira, né, Paulo? O nosso governador ia fechar lá no dia 20 de março, tá na história, pessoal. E aí você tava contando que você tinha uma banda de hardcore, de punk, e hoje a gente tava conversando com a Luisa, Luisa Nobel, que é um artista aqui do Ceará. Eu escutei, muito boa, recomendo muito, uma promessa da terra, cara. Ela é muito boa, o show dançante, linda, poetiza muito, gostei demais. Eu tava no camarim tentando dormir, que eu vim de avião não dormi. E foi um dos melhores sonhos que eu tive escutando as poesias dela, cara, foi muito bom. Muito bom mesmo, recomendo, Luisa Nobel. Muito bom. E o show dela é o Preta Punk. E aí a gente tava falando justamente disso, que o punk é essa história do Faça Você Mesmo, né? Que também tem tudo a ver com a moda, tem tudo a ver com o manifesto. E isso continua com vocês, mesmo o som indo pra outros lugares, não é isso? Exato. Na verdade, eu tava falando aqui, um dia desse eu me peguei pensando, eu disse, porra, a gente tocava punk rock, mas eu acho que o que a gente faz hoje em dia é muito mais punk do que a gente fazia na época. Porra, quem que imagina, a gente chegou a tocar num teatro lá, no teatro do parque, dois caras de macacão assim, grafitado, com uma CDJ, DJ, com instrumento, cantando. Eu acho que isso é muito mais punk do que o som propriamente dito. É mais a atitude mesmo, né? É mais a atitude e a ideia mesmo, que faz a gente ser ainda punk, eu acho que ainda mais até. É, exatamente. Pegando por esse caminho assim, a nossa adolescência, ela contribui muito pra nossa personalidade, pra essa essência que a gente tem, sabe? E realmente a atitude punk de tocar no teatro ali com a controladora é realmente interessante. Eu gostei, cara. Foi massa. E aí vocês criaram também uma estética pra esse duo de vocês, né? Que também tem tudo a ver aqui com o DFB, que é um evento de moda, mas é um evento multicultural. Mas vocês criaram essa ideia de passar uma mensagem também pelo que vocês vestem. Então por que esses macacões? Esse macacão é uma forma que a gente tem de desconstruir a individualidade da gente, entendeu? Quando a gente sobe num palco, a gente tenta ser personagem, a gente tenta ser, busca ser mais humano, entendeu? Menos individual, mais humano. E eu aprendi isso na Belas Artes, lá em Lisboa. É René de Derrô, entendeu? É daí que vem. A gente criou essa... E a cor, e eu vou falar uma coisa aqui, que a cor é completamente aleatória, porque foi o tecido que tinha na hora. A gente procurou assim qual era o tecido que tinha. Quando veio, tinha esse laranja. A gente escutou muita piada no início, entendeu? Chamando a gente de gari e tal, de petroleiro. Pra esse diário. Pra esse diário, entendeu? Mas hoje a gente tá construindo aos poucos, como você falou, nosso 18º show. A gente tá construindo uma identidade com esse macacão, com certeza. E é a primeira vez que vocês vêm tocar aqui no Ceará, né? Imagina o que é que vocês acharam aí. O que é que vocês estão achando? Deu pra sentir alguma coisa? Porra, bom demais. Eu já tenho tocado várias vezes aqui com outras bandas. E porra, aqui é a minha segunda casa. É a terra do sol e a terra do benzer também. E a gente adora estar sempre aqui. Tenho vários amigos, tenho um monte de gente aí assistindo. E foi lindo. Foi lindo. Foi massa. Particularmente, eu tive o privilégio, cara, de morar aqui 10 anos atrás. Me apaixonei nessa cidade, entendeu? E também me apaixonei pela cidade, cara. E foi um privilégio enorme voltar depois de 10 anos. Mudou muito, hein? Mudou muito. O Orbita não é mais o Orbita, né? Eu tô ligado. A Beira-Mar mudou toda. Aqui, a Praia de Aracena mudou toda. É. Legal. Tá tudo muito diferente. Tá muito diferente, cara. Mas continua lindo. Continua muito lindo. O projeto é incrível. Queria muito que o Recife tivesse um evento como esse. Pra promover a arte e cultura. O Brasil inteiro merece um festival como esse aqui. Que envolve lifestyle no geral, né? Pô, música, moda. Tudo envolvido. Todas as artes envolvidas. Eu acho que... Parabéns. E pra quem quiser conhecer mais sobre o Benza, que é esse projeto tão novinho, cheirinho ali de bebê. Quem quiser conhecer mais, onde é que procura, onde é que acha? A gente vai lançar o primeiro disco agora, pelo selo de Estelita, que é a mesma do Nação Zumbi e Mundo Livre S.A., que eu tô tocando aqui hoje também. Só que a gente já lançou alguns singles, que tá lá no Spotify, que é só procurar por Benza. E nas redes sociais são Escuta a Benza. Escuta a Benza. É, todas as plataformas digitais, cara. A gente teve o privilégio... A gente vai completar um ano, porque dia 21 de julho foi o dia que a gente lançou o nosso primeiro single. Sinfonia número 5. Mas a gente tá conto a partir do primeiro single que saiu. E foi nesse processo de terminar a pandemia e já ter um monte de convite de show, a gente começou a rodar. É, não, e ela foi bem aceita, cara. A gente tem tipo 14 mil visualizações no YouTube, o clipe também, mais 14. Spotify já passou de 100 mil. É, Spotify. Entendeu? A gente, pô, foi muito legal, assim. Por isso que a gente conta um ano. Mas a gente só começou a fazer show no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, viu, pessoal? Vamos sempre lembrar disso. É isso, gente. Olha, muito obrigada. Espero que o Ceará também inspire vocês para mais músicas, para uma trajetória longa, com muito show, com muita coisa boa com vocês. E, olha, curta aqui o DFB agora, que vocês já fizeram o show. Daqui a pouco tem o show do Mundo Livre S.A. Então, espero que vocês encontram vocês ali curtindo, porque eu vou já já lá curtir, viu? Eu espero que o DFB TV me libere, que eu quero curtir o show também, gente. Muito obrigada e até já já. Valeu.